Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio, agora com a aula 3.4 da unidade 3 de ligações químicas. Antes de prosseguir com a explicação sobre outros tipos de ligação, é preciso falar ainda sobre as ligações covalentes, uma propriedade que elas têm, que é a propriedade de polaridade. Então, quando dois átomos formam uma ligação covalente entre si e compartilham elétrons, esses elétrons podem ser compartilhados de forma homogênea ou heterogênea. O compartilhamento homogêneo ocorre quando os dois átomos têm a mesma polaridade ou valores comparáveis de polaridade. Uma diferença abaixo de 1,7 em valores de eletronegatividade dão origem a uma ligação do tipo covalente apolar, porque não há dipolos, ou pelo menos os dipolos são muito fracos. Quando a diferença é acima de 1,7 de eletronegatividade, o compartilhamento é heterogêneo, ou seja, o elemento mais eletronegativo vai concentrar a nuvem eletrônica sobre si, que é o exemplo aqui do floreto de hidrogênio, em que forma-se uma carga parcialmente positiva sobre hidrogênio e uma carga parcialmente negativa sobre o flúor, sendo que a nuvem eletrônica fica mais concentrada sobre o flúor. Isso ocorre por causa da diferença de eletronegatividade entre os dois átomos da ligação. Nas ligações covalentes apolares, como eu falei, então temos exemplos aqui, H₂, Cl₂, F₂, O₂, N₂, P₄, os átomos possuem a mesma eletronegatividade e o compartilhamento de elétrons é igual e da mesma intensidade entre todos os átomos. Ela ocorre geralmente entre não-metais. Então, dois elementos químicos ametálicos formarão ligações do tipo covalentes ametálicos iguais, moléculas homonucleares. Já as ligações covalentes polares ocorrerão com ametais, entre ametais, mas com grande diferença de eletronegatividade. E, eventualmente, elementos metálicos, como, por exemplo, lítio ou berílio, poderão formar ligações iônicas com alto caráter covalente, até mais covalente do que iônico. Mas é raro, geralmente, ligação covalente polar é entre elementos com alta diferença de eletronegatividade, ou seja, precisa ter dois núcleos diferentes na ligação. Então, os exemplos mais claros de ligações polares, que já são quase no limite do iônico, são o HF e o HCl, que são hidretos dos elementos do grupo 17. Então, o dipolo formado no hidrogênio fica o dipolo positivo e no cloro o negativo. A carga negativa fica concentrada sobre o átomo de halogênio. Também representamos a polaridade de ligação por meio de um vetor momento de dipolo, em que nós desenhamos um vetor indicando o sentido e a direção da distribuição de cargas. A seta do vetor sempre aponta para a região mais concentrada de elétrons. E o módulo do vetor indica a intensidade desse momento de dipolo. Bom, isso encerra a aula sobre polaridade de ligações. Na próxima, falaremos sobre ligação metálica e assimilados. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!